Não, 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 não... Rica em golfe, feit, sente, vários ouro no dente, por isso é que é difícil eu sorrir, vão me ver lá na frente, o que tem com a minha pele pra olhar assim pra mim? Ela diz que eu sou quente, e ela sobe o metade de mim Amo quando ela geme, sensação melhor que o golfe de gente Vários ouro no dente, por isso bem que é difícil eu sorrir Vão me ver lá na frente, o que tem com a minha pele Projece pra mim, ela diz que eu sou quente E ela sobe o metade de mim, amo quando ela geme Sensação melhor que o barulho do time Querem matar o preto que fizer mais grana Usar Dolce & Gabbana, fazer luxo e fama, tudo que ela ama Querem matar o preto que fizer mais grana Usar Dolce & Gabbana, fazer luxo e fama, tudo que ela ama Já vem vim, conta grana, mina, carro e fama Limba minha dama, todas que me amam Já vem vim, conta grana, mina, carro e fama limited Hamalim Ei Ei Isso eu fiz pra tu Sei que cê é na primeira Mas eu fiz pra tu Sei que saque ficou bom Rebola bom 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 Ela sobe em mim de coto que eu tenho Vem zezê, zedrofano, codem Sobe em mim, quicando uma beira Tapa na bunda, deixando vermelho Ela vem de praia, deu futebol, mãe Dois minutinhos, dois, dois, ficou sem Tira na sua fata, tipo serê Toda a boa, fazia de você Rica igual Fifty-Sent, vários ouro no dente Por isso bem que é difícil eu sorrir Vão me ver lá na frente O que tem com a minha pele pra olhar assim pra mim Ela disse eu sou quente E ela sobe o metade de mim Amo quando ela geme Sensação melhor que o barulho do que Querem matar o preto que fizer mais grana Usar Dolce & Gabbana Fazer luxo e fama Tudo que ela ama Querem matar o preto que fizer mais grana Usar Dolce & Gabbana Fazer luxo e fama Tudo que ela ama Vão te dar o ar Fique ao lá no chão Com O que é isso?